Olha, ninguém foi preso e nenhum crime eleitoral foi registrado no segundo turno aqui em BH. Além dos candidatos, várias autoridades e políticos também votaram na capital. Vamos ver na reportagem da Shirley Barroso. O candidato Bruno Engler, do PL, chegou ao local de votação acompanhado da vice, coronel Cláudia Romualdo, e de apoiadores. Na escola que fica no bairro Serra, região centro-sul da capital, ele tirou fotos e conversou com eleitores. Os mesários da sessão do candidato fizeram um pedido junto ao TRE para não aparecer nas imagens feitas pelos veículos de comunicação, de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Depois de votar, Bruno Engler seguiu para o Colégio Tiradentes, no bairro Prado, para acompanhar o voto da coronel Cláudia. Já o candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, votou nesta escola particular, na região centro-sul da capital. Ele agradeceu o apoio das lideranças políticas e tirou fotos com apoiadores. Fuad estava acompanhado do vice da chapa, Álvaro Damião, da mulher e de apoiadores, entre eles o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que votou na sequência no Colégio Estadual Central, no Lourdes. Um dos valores mais importantes da nossa sociedade contemporânea, muitas vezes agora agredida. Então, exercer a cidadania para nós, que entendemos e compreendemos a importância dela, é muito importante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, ficou em Brasília e não votou neste segundo turno. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, chegou a esta escola no bairro Santo Agostinho, também na região centro-sul, pouco antes das oito horas da manhã, acompanhada de assessores e seguranças. Ela esperou na fila, junto com os outros eleitores, e conversou com algumas pessoas. Quando os portões se abriram, foi direto à sessão de votação. Antes de retornar para Brasília, a ministra agradeceu à imprensa pela participação no processo eleitoral. Colaboraram durante todo o processo de formação das normas, nas resoluções, das audiências públicas, e agora no acompanhamento de tudo o que aconteceu neste processo eleitoral. Muito obrigada. Como nós sempre dizemos, sem um judiciário independente, uma imprensa livre, a democracia não acontece. O domingo de votação foi tranquilo, tanto na capital, quanto em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Dezesseis urnas foram substituídas, oito em cada município. De acordo com o Gabinete Integrado de Segurança, nenhuma ocorrência relacionada às eleições foi registrada no Estado neste segundo turno. Essa tranquilidade das eleições não foram porque foram eleições tranquilas, não. Essa tranquilidade decorreu de todo esse esforço, esse conjunto de esforço, esse aparato, essa inteligência que não nasceu de um dia para o outro. Isso foi construído durante meses e meses. A capital registrou o recorde de abstenções. 636.752 eleitores não foram votar. 31,94% do total. O presidente do TRR, Ramon Tassio, ressaltou que a justiça eleitoral faz de tudo para garantir o comparecimento nas urnas, mas disse que falta empenho dos próprios candidatos nesse sentido. Nós temos feito um trabalho de realce da importância do comparecimento do eleitor às eleições, mas eu acho que isso aí também é um chamado que tem que ser mais levado adiante por aquele que apresenta o seu nome para avaliação do povo. A justiça eleitoral faz de tudo, empenha todos os seus esforços chamando o eleitor para que compareça às urnas. Por quê? Porque isso é importante demais.